Vamos ver, parece que tava, vamos ver, pé esquerdo do cano, esse teve outro toque ali, pé esquerdo do Fabrício Bruno. Que isso cara, mas foi agora, não tava. É no toque do Ganso, é no toque do Ganso. Se o Ganso toca na bola, configura uma nova jogada. O Ganso tocou nessa bola, hein. O Ganso toca na bola. Não precisa nem o Ganso ter tocado na bola, porque o Felipe Luiz fez a movimentação pró-bola. Mas o Ganso toca na bola.